Obrigado, presidente. Boa tarde, colegas vereadores que nos acompanham no plenário, através da TVL, líder comunitária, senhora Maria, lá da Associação de Moradores do Rua Araranguá, senhor Hermíndio, lá da Emil Vemut, os alunos que há pouco estavam aqui também, da Fundação Pro Família. Hoje quero trazer a preocupação dos moradores, e a gente não trabalha com telepatia, né, vereador Caminha, mas a gente vai abordar um assunto que a V. Exª também trouxe aqui, a preocupação dos moradores daquela rua Carlos Kuhlmann, e vamos trazer nessa sequência também. Mas quero trazer aqui a preocupação dos moradores que moram próximo do local, onde está sendo feita a terraplanagem para a construção do terminal do Água Verde. E antes de deixar bem claro, porque tem sempre alguém que distorce o que a gente fala, e que leva para a comunidade mentiras, muitas vezes, não bastasse, muitas vezes também, que buscam fazer o nome em cima de reivindicações e lutas nossas, quando podem mentir para o povo. Onde este vereador não está se manifestando contra o novo terminal em nossa cidade. Até porque se for para ajudar a melhorar o transporte público em nossa cidade, talvez ampliar linhas e horários, isso é bom. Mas como representante do povo, não posso fechar os olhos para esta preocupação, que também é dos comércios, das empresas, de todos ali próximos, onde com a chuva da última sexta-feira formou-se um rio em poucos minutos, e a gente vai acompanhar no vídeo, com a ajuda da TVL. Olha, pessoal, aonde vai ser o terminal Oeste Água Verde. Na chuva dessa tarde, correndo a céu aberto, olha o mar que virou. Imagina se for tubulada toda essa água. Aonde vai parar essa água, prefeito? Alguém da Secretaria de Obras poderia me dizer aonde vai ser colocada essa água a hora que tivermos galerias aqui nesse local? E o que o povo quer saber é que, com as possíveis galerias e tubulações que ali serão feitas, para onde vai essa água? Para a rua? Para as casas? Para o comércio? Eu só quero deixar exposta essa preocupação da comunidade desde já, para no futuro não sermos cobrados por problemas sérios que podem vir a ocorrer se a obra não tiver tido em seus projetos, senhores vereadores, a preocupação com o volume de água que por ali passa. E não pode ser estrangulada, obviamente, também, pois na Rua Iona Roof, por exemplo, já alaga casas com enxurradas, com as águas que também desembocam ali neste local. Então está aí a preocupação trazida da comunidade e fica devendo a resposta para a comunidade em volta daquele local, o poder público da nossa cidade. Falando em danos causados pelas chuvas, o comércio, os moradores, as empresas localizadas na Rua José Reuter, não aguentam mais também a cada chuva ver a rua principal da Grande Velha tomada pelas águas. Onde há tempo temos cobrado, tem as fotos aí, projeto para refazer uma tubulação que comporte o volume de águas pluviais nessa região. Aqui existe a antiga, deve ter obstruções, inclusive. Enfim, hoje está bem difícil, presidente. O barulho hoje realmente está acima do normal, presidente. Peço realmente hoje, o zum, 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 está me prejudicando aqui. É, vereador Adriano, é verdade. Às vezes acontece isso, às vezes os vereadores ficam conversando aqui. Não é o caso, mas às vezes os vereadores também incorrem nesse erro. É bom quando as pessoas estão se pronunciando, entenderem como é ruim mesmo quando são prejudicadas. Então, por gentileza, agora eu solicito silêncio para que o vereador possa se pronunciar. Obrigado. A reivindicação é antiga, deve ter obstruções, inclusive. Enfim, aquela região ali próxima da Panetone, por exemplo, nas mediações, vira um piscinão, tem aí as fotos que a gente pode reprisar de novo. E peço atenção na Secretaria de Obras. Toda aquela região da José Reuter ali, em dias de chuva, não suporta mais o descaso com relação aos constantes alagamentos e água tomando conta de toda aquela região ali. Então, é muito antiga a tubulação, precisa realmente ser feito um projeto e tomado providência com relação a esse assunto. Outro problema sério que precisa de atenção no Poder Público com urgência envolve a rua Carlos Kuma e a Otto Wagner, aqui também é mencionado pelo vereador Caminha, ali no bairro Agua Verde, onde não é a primeira vez que várias casas são alagadas, onde os moradores reclamam que as tubulações da rua não dão conta das águas pluviais. O Poder Público autorizou a abertura de novos loteamentos, que também desemboca muita água em direção a essas ruas, porém as tubulações para coletar essas águas todas não foram ampliadas. Estão revoltados e com razão, já é de conhecimento do Poder Público, o que aconteceu na última sexta-feira. Os moradores já fizeram várias reclamações na ouvidoria, devem procurar, inclusive, o Ministério Público, se o Poder Público não buscar resolver o problema, que se arrasta por muito tempo e não tem sido resolvido. Vamos ver, inclusive, um trecho do vídeo que o morador fez ali, os estragos causados pelo alagamento. Peço atenção aos moradores desta rua. Carlos Kuhlmann e Otto Wagner. Tem um vídeo ali com a ajuda da TTVL. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cassiano. Eu trabalho no Sedup. E aqui perto de casa tem uma obra aqui, que, sexta-feira, deu muita chuva, inclusive a gente estava viajando, e entupir essas bocas de lobo. Essa aqui é a minha casa. Aqui eu cheguei em casa, os vizinhos já haviam informado, a água subiu aqui, invadiu várias casas aqui na redondeza. Vocês estão vendo que parece situação de enchente, tem móveis lá no fundo, aqui, tudo. Os vizinhos perderam tudo, e nós também. Cheguei aqui, o portão, está caído já, lama. Vou ter que chamar um caminhão de entulho para juntar tudo isso aí, que eu não tenho como colocar na rua. E aqui vocês vejam o nível que entrou a água na nossa casa. Aproximadamente uns 40 centímetros. Olha só. Aqui a situação atrás de casa. Tem uma parte elevada aqui que não pegou. graças a Deus eu poderei colocar algumas coisas. Não sei o que, porque eu acho que não sobrou nada mesmo. Entrando em casa aqui, é lama. Bebe conforto do meu filho. Essa é a situação na nossa cozinha. situação lamentável que a gente tem mostrado, o vereador Caminha também reforçou aqui, e que não dá mais para realmente ser suportado pelos moradores dessas ruas ali no bairro Agua Verde. A gente chama aqui a atenção do poder público. Falando ainda em estragos, na última sexta-feira, com a chuva, várias ruas e comunidades foram afetadas. A minha comunidade, por sinal, bastante, novamente. Estivemos visitando inúmeras ruas onde ocorreram problemas. Tenho uma sequência de fotos aí. Desde o final de semana, estamos em contato com o secretário de Serviços Urbanos, repassando as informações dos locais atingidos e reivindicando as manutenções, consertos, enfim. Temos as fotos de algumas situações mais críticas e de algumas aonde já começaram a ser resolvidos os problemas. E para estes casos, queremos registrar aqui os nossos agradecimentos às equipes e trabalhadores envolvidos. Como vereador, todos os problemas que chegam ao nosso conhecimento, que visitamos pessoalmente, que recebemos pelas redes sociais, o WhatsApp, enfim, temos encaminhado ao poder público, a quem cabe resolver. Falando em problemas para resolver, quero chamar a atenção da Secretaria de Serviços Urbanos para as pontes da Rua Alfredo Fogba, que já deveria ter sido reformada no bairro Velha Grande, e para esta das fotos que trago aqui, vereador, líder e governo, que estamos cansados de reivindicar a atenção. Olha a situação da ponte, localizada na Rua João Manel Cardoso. Já falei, já pedi ajuda, já fiz várias indicações, transversal da Rua Herman Kratz. Olha a situação, acho que nem preciso falar mais, moradores já estão colocando restos de material de construção para poder passar nessa ponte, onde já não tem mais nem as travessas, onde roda o rodado dos veículos ali. Então, aí o risco de pedestres, motociclistas, ciclistas, falta de acessibilidade, então nem vou falar a questão realmente caótica. Mas, para não dizer que não falei das flores, quero registrar a nossa presença, e aí tem uma sequência de fotos, que vai ter que ter um pouquinho mais de agilidade, aí, Lucas, quero registrar a nossa presença na semana, que passou no dia 11, na festa de celebração do jubileu dos 25 anos de sacerdócio do padre João Bachmann, na Catedral, onde entreguei, juntamente com o vereador Jovino, uma moção de louvor aprovada por esta casa, pelo conjunto de todos os colegas vereadores. Foi uma grande festa, uma linda celebração, realmente, e aqui, mais uma vez, deixo o nosso abraço, as nossas congratulações, em nome desta casa, ao nosso querido padre João Bachmann. Nossa presença também na festa da Capela Nossa Senhora Aparecida, na Velha Central, no último dia 12, que contou com a presença de um grande público, e sempre gosto de repetir que é muito bom estar presente nos eventos das comunidades, nos diversos bairros da nossa cidade. Parabéns a todos que organizaram, prepararam com muito carinho, essa festa muito linda, lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida, também na região da Velha Pequena. Também estive no evento da Associação de Moradores da Rua Guilherme Perner e Transversais, na sede da Associação de Moradores, ali no Alteamento de Primavera. Aqui aproveito, mais uma vez, para parabenizar as melhorias que já vi lá sendo realizadas, pela nova diretoria, as atividades que estão sendo oferecidas, a comunidade, a escola de futebol, entre outras, parabenizar também pelo evento lá, que a gente teve a oportunidade de participar, juntamente com o vereador Ito. Quero parabenizar a Associação de Moradores de Concórdia, que em parceria com a Escola Helena Winkler, também realizou a festinha para as crianças, buscamos colaborar, nossa assessoria esteve presente, parabéns pelo trabalho que tem feito, parabenizar a Associação de Moradores de Jassol, que da mesma forma também realizou o evento para o Dia das Crianças, através lá do Reginaldo, que é o presidente, cumprimento a todos que colaboraram na realização deste evento, onde aqui devemos divulgar esse trabalho social, que é bacana, e que fazem muitas de nossas associações de moradores de nossa cidade em suas comunidades. Tem as fotos ali agora do loteamento da Associação do Jassol. Por fim, uma grande notícia que... Peço mais um minuto e meio, presidente. Mais um minuto e meio. Por fim, uma grande notícia que começa a se tornar realidade é a perspectiva para o início das obras de implantação da antena de celular no bairro Velha Grande. E da mesma forma deve acontecer na Itupal Vazinha. Onde estive no local, tem algumas fotos aí, escolhido pela Oi para essa implantação, inclusive parece que outras operadoras, vereador Caminha, têm interesse já no compartilhamento, o que será ainda melhor. Estive com o representante da empresa, que fará as obras de acesso e base para a implantação da antena, conhecendo melhor o projeto que irão executar, onde estou desde ontem em contato com a empresa Oi e o Poder Público para agilizar algumas questões que ainda impedem o início imediato das obras naquele local, que esperam sejam sanadas. Agora, ainda antes da sessão, ainda tinha algumas tratativas que eu estava fazendo, inclusive com representantes da empresa em São Paulo, em Florianópolis, algumas questões que a gente tratou hoje pela manhã com a FAEMA, com o secretário Ivo Bachmann, que nos deu atenção. Estamos aí realmente fazendo o possível para que sejam vencidos os últimos entraves. Desde 2013, tenho reivindicado essas antenas e muitas outras em nossa cidade, que continuará sendo uma de minhas lutas, ladeado por outros vereadores que também têm cobrado aqui nesta casa, como Caminha, Ito e Enzo, enfim, a melhoria e o acesso ao sinal de telefonia e internet em nossa cidade, em especial onde não existe. Esses dois casos quero acompanhar bem de perto, e na torcida sempre para, em breve, poder ver as antenas em funcionamento. O trabalho, logicamente, nunca para, e a gente está sempre correndo atrás de boas notícias, de melhorias, de investimentos, de atenção para os bairros da nossa cidade. Quero parabenizar aqui a Câmara Mirim, na pessoa do coordenador, toda a sua equipe, a todos os vereadores mirins. Hoje, uma grande surpresa que o vereador Caminha trouxe aqui a arrecadação feita aqui com relação às lacres para contribuir nessa campanha da confecção de cadeiras de rodas. Parabéns a todos que participaram da campanha. Uma linda demonstração e incentivo para nós continuarmos aí buscando recolher esses lacres. A Maria, lá da comunidade da Rua Aranguá, que também trouxe hoje, na tarde de hoje aqui, foi entregue. Enfim, parabéns a todos. E, por fim, o último dia 15 foi o dia do professor. De casa, a gente traz a educação. E na escola, a gente busca conhecimento. E aos professores, a gente deve tudo aquilo, além do respeito, que hoje, por sinal, está faltando muito aos professores, a valorização também, o salário que é muito baixo, a gente aqui merece, registra o nosso reconhecimento, aqueles que passam o conhecimento aos alunos, a todos nós. Todos passam, vereadores, médicos, enfim, as profissões podem ser as mais inúmeras, as mais diferentes possíveis, mas todos acabam passando pela mão do professor. Então, aqueles que trabalham na educação, por amor, por vocação, quero aqui registrar os cumprimentos pela passagem do dia do professor. E aqui temos um representante nesta casa, o vereador Gilson, a qual estendo, através de vossa excelência, cumprimento a todos os professores da rede do nosso município, municipal, estadual, das universidades, enfim, a todos eles a nossa homenagem. Obrigado. Obrigado, presidente, pela tolerância. O assunto realmente aqui, justo homenagem aos professores também.